Transcrição e Legendas Pedro Negri E aqui na feira tem a geladeira Teca do Diário de Santa Maria Quem tem um livro em casa que tá lá pegando o mofo Traz pra caixa, porque já que leu e releu já tá na memória Traz pra caixa, vai entregar pra nossa geladeira Vai lá, troca, pega outro, leva pra casa Se quiser faz uma dedicatória Aqui eu já coloquei hoje Pra aquele que pegaram este livro Aquele abraço, um quebra-costela de todo o mundo Agora e se foi